E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar uma explorada nessa área nova aqui, que eu vou para a cidade. Aí nessa cidade eu vou conversar com esse bichinho aqui. Agora eu vou sair. Vamos para cá. Vamos para uma orbita de novo. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?